Carta aberta ao Supremo Tribunal Federal. Prezados ministros, escrevo a vocês como brasileira. Não sou doutora em nada, sou apenas mais uma de milhões de contribuintes. Mais uma eleitora média que acompanha as notícias dia a dia. Mais uma tentando entender o que está acontecendo com a nossa dita justiça. Como se não bastasse todo o caos político em que o Brasil foi mergulhado nos últimos 10 anos, a sensação que estou tendo é que o caos judiciário chegou para ficar, mostrando que o que é ruim pode sempre piorar. Estou assistindo desde 2014 a mudança de opinião dos ministros, conforme as investigações se aprofundam. A sensação que fica é que quando ela estava distante dos mais próximos de vossas excelências, a justiça poderia seguir seu rumo. Enquanto a força da lei atingia apenas o PT, estava bom. Parecia que estavam nos dando uma espécie de cala-boca momentâneo. Estamos prendendo os bandidos. Era o que queriam nos passar. Mas o que parece, a meu ver, é que vossas excelências não contavam com os avanços dessa mesma justiça, que não se limitou a dar um prêmio consolador ao tão sofrido povo brasileiro com a prisão do Lula. Não. A justiça deveria ser completa. Então vemos PSDB, PMDB, PP, PDT e mais uma quantidade absurda de siglas sendo expostas a quem quisesse ver. Aécios, Jucás, Cunhas, Odebrechtes. Aí tudo mudou. O STF não via mais essa justiça como uma força de proteção ao povo. Começou a vê-la como inimiga da sociedade. Hoje, julgamento esse baseado em seus convenientes achismos, pois o povo brasileiro clama por justiça e que ela continue no doa a quem doer, pois a nós, povo brasileiro, já doeu demais. Chegou a vez deles, nós pensamos. Nós nos enganamos. Mas só não contávamos que no meio desse caminho, não, não havia uma pedra. Havia um STF disposto a justiçamentos, que é diferente de justiça. Solta amigos, pessoas influentes, compadres. Após troca de ligações, mais habeas corpus. E a justiça vai se perdendo a sumir de vista. Acusados de corrupção, amigos de ministros, têm seus inquéritos mantidos no congelador. Deixa lá que o povo esquece. Acreditem, a sensação que sinto é um tapa na cara moral. Ficamos sentados assistindo suas suspeições serem ignoradas. Seus envolvimentos com supostos criminosos sendo abafados. E a fúria de vossas excelências em cima daqueles que buscam a justiça ser implacável. Quem antes apoiava investigações, não apoia mais. Pois pode ser que se descubra demais. E isso parece não ser muito bom para vossas excelências. Vemos um STF célebre para interferir em prisões de pessoas que lesaram nossa pátria. Mas vemos uma lesma judiciária para cuidar da vida. Que essa sim é o bem mais precioso que podemos ter. E por essa tendência seletiva do STF, pessoas morrem por falta de medicamento que o STF jura não ter tempo para olhar. Entra na fila. Alcirene Oliveira faleceu em 2017, aguardando recurso extraordinário para receber um medicamento. Ela aguardava desde 2011. O STF não tinha tempo. Mas para libertar Jacob Barata, Paulo Preto, julgar infinitos abescorpos do Lula, atropelar as devidas competências, passar por cima de outras instâncias, rá! Para isso o tempo existe e é infinito. Mudar nossas leis sem nunca ter recebido um único voto para isso, também está na lista de prioridades. O STF se vê hoje envolvido em escândalos e suprime a liberdade de quem ousa falar contra a santidade de seus ministros. Afere a si mesmo a impossibilidade de investigações, mesmo que para isso tenha que paralisar um país inteiro na esfera criminal e jurídica. Manda soltar seus simpatizantes, mesmo que para isso tenha que soltar mais de 200 mil bandidos para o convivo em meio à sociedade de bem. E o povo não parece ser um problema do STF, não é mesmo? Mas deixa eu contar uma coisa sobre o povo brasileiro. Ele não desiste nunca. Nunca. Pode parecer que estamos inertes ao que acontece, mas eu acredito que estamos todos em choque, mastigando, digerindo essa refeição que vai virar energia. O gigante que já acordou irá reivindicar seu direito soberano imposto pela democracia. Todo poder emana do povo. Não do executivo, não do legislativo, não do judiciário, e não do quarto poder que se tornou o STF, mas do povo. Do povo. Não sei se os senhores acreditam em Deus, mas acredito que conheçam a lei do retorno. Tudo volta. A gente colhe exatamente o que a gente planta. E voltando à pergunta sobre Deus, se acreditam nele, estão preparados para serem julgados por suas ações? Estão em paz com vossas consciências? Não sei o que a STF esconde, se esconde, mas a impressão que fico, para quem vê aqui de fora, nesse Brasilzão de meu Deus, é que algo muito errado está acontecendo. E se de fato isso for, e se os senhores escaparem do julgamento dos homens, o julgamento divino é inevitável. Dessa vida, nada material se leva, mas a pessoa que você foi em vida definirá para onde você vai no além dela. Uma última pergunta para reflexão. Quando vossas excelências se olham no espelho, se orgulham do que vem? Vocês são os ministros que sonhariam ter no seu país? O povo brasileiro continua com mais perguntas do que respostas. Ouçam a sociedade, ou acredito eu. Em breve, a sociedade falará por vossas excelências. Infelizmente, os senhores não me representam. Infelizmente, me envergonham. Infelizmente, me humilham. E tiram de mim a sensação de proteção que o Estado é obrigado a me dar. Quem dera nossos únicos problemas fossem os bandidos armados soltos às ruas. Quem dera. E não custa lembrar que democracia é o poder do povo, que é o verdadeiro ser supremo dessa nação. Por mais que alguns não consigam entender. O bem sempre vence no final. Sempre. E é nisso que eu acredito. O bem sempre vence no final. O bem sempre. Obrigado.